Olá, galera! Tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou contar uma história pra vocês de muito som. Mas de muito som. Era tarde, muito tarde. E aconteceu com uma borboleta chamada Antonieta. A Antonieta, ela estava com muito sono. Mas a borboleta Antonieta não queria dormir. Então, ela bateu asas e foi para o alto. Depois, ela bateu asas e foi para baixo. Voou para baixo. Depois, ela bateu asas e voou para o lado. Depois, ela voou para o outro lado. Depois, ela fez um círculo e pousou no galho de mar. Ela deu um bucejo, bateu mais um pouco as suas asas, deu outro bucejo e depois fechou os alunos. E deu um bucejo. Deus só não deu. E em mim também deu. Essa história é de Carol Levy, a borboleta Antonieta. Até a próxima!